Muito boa noite a todos, já estamos aqui no Complexo Esportivo Soledade ao vivo pela RSTV Play para mais uma rodada da série prata da Copa Rio Grandense, jogo acontecendo aqui no Complexo Esportivo Soledade e hoje teremos a equipe, a líder da competição até o momento, futebol e resenha enfrentando a equipe do Galácticos, é o jogo que você acompanha aqui no canal, você que não é inscrito não precisa falar né, se inscreve no canal, ativa o sininho porque tem jogo praticamente todos os dias aqui na RSTV Play, já tivemos uma partida encerrada, a equipe do Amigos do Morro venceu por 7 a 2, Unidos do Acre e lá na quadra 2 já está acontecendo a partida entre Galera e Manchester Estela, por enquanto segue tudo igual 0 a 0. Quem está de volta, o pessoal que acompanha aqui o canal já viu que ontem ele já estava na ativa né Carlinhos? Voltamos aí com Carlinhos, muito boa noite Carlinhos, o pessoal aí que acompanha o canal ficou naquela corrente positiva para te voltar logo, o cara está aí já né Carlinhos? É boa noite Felipe, boa noite a todos que estão chegando na live, também é um susto né Felipe, fiquei de molho aí um tempo no hospital, agradecer né já de antemão aí que eu vi muita mobilização na rede social né, o pessoal me mandou mensagem, o pessoal bem preocupado, então agradecer a todo mundo que me mandou mensagem, graças a Deus deu tudo certo, fiquei 5 dias no hospital, mas já estou de volta aí, já voltei ontem né, a cobrir a Liga Rio Grandeense lá no Master na MAP e hoje estou aqui no Centro Esportivo Soledade para cobrir a Série Prata, lembrando né que não vamos ter a Série Ouro amanhã, porque amanhã é sexta-feira santa né, feriadinho, então amanhã não teremos a Série Ouro, então ficamos hoje com a Série Prata da Rio Grandeense, nesse jogão aí como tu falou né, Futebol Resenha líder, contra o Galácticos aí uma boa equipe, e promessa aí de um grande jogo, Futebol Resenha e Galácticos daqui a pouquinho Felipe. É, Carlinhos daqui a pouco vai começar Futebol Resenha e Galácticos, e depois teremos a equipe do Real Pinheiro enfrentando o Inter Academy, é mais uma partida que a gente vai transmitir ao vivo aqui na RSTV Play, eu vou com a relação das duas equipes, a equipe do Futebol Resenha vem com Cris, número 12, Pateu camisa número 1, Vitinho com a 3, Sorriso número 6, Murilo número 4, número 99 Odigão, Lucas com a 11, Tales número 5, Eric 23, Dudu com a 7, Xande número 8, Nick com a 15, Brandon número 20, Pudim camisa 9, Pão com a 14, Marvin número 51, e Campas com a 16, esses são os atletas aí do treinador Porquinho, é isso aí o treinador aí da equipe do Futebol Resenha. Já o Galácticos vem com Cris, também é Cris, só que camisa número 1, goleirão da equipe do Galácticos, número 20 é Guidentão com a 12, Parrudo, camisa número 10, Gabriel com a 7, Mateuzinho número 5, Pablo, camisa número 6, Max com a 9, número 2 é o Carlos, Cailan número 11, e Firmino é o 77. Esses são os atletas da equipe do Galácticos para a noite de hoje, partida que você acompanha aqui ao vivo na RSTV Play. Tudo pronto para começar a partida, já está ali o Brandon, camisa número 20 para dar o pontapé inicial no jogo. Está aí o Camisa 20, arbitragem, autoriza e a bola está rolando aqui no Complexo Esportivo Soledade. É a terceira rodada da Copa Rio Grandense Série Prata, a equipe do Futebol Resenha que vem até aqui 100% na competição, vem enfrentando o Galácticos, já vamos verificar aqui, eu estou com a tabela aberta, Carlinhos Galácticos que está atualmente na sétima colocação com dois pontos, Galácticos que está invicto ainda, Carlinhos, porque teve dois empates, então um duelo de duas equipes invictas até o momento. É um duelo muito equilibrado, como tu falou, o Futebol Resenha é líder, mas o Galácticos está um pouco mais embaixo na tabela, mas ainda não perdeu, então é recém início da competição, tivemos duas rodadas, essa é a terceira, ainda a ser contabilizada, então ainda é muito no início, mas o Galácticos um pouco mais embaixo na tabela, na sétima colocação com dois pontos, tentando buscar a sua primeira vitória, e o Futebol Resenha tentando manter a liderança da Liga Rio Grandense Série Prata. É isso aí, está aí com a bola do goleiro Cris, mandar um abraço para o Renato Rechia, boa noite, super like, muito feliz que o Carlinhos já está na ativa, abração, é isso aí, abração e para o nosso parceiro Renato Rechia, está aí com a bola do Dudu, tentou aqui na frente, a bola sobra de novo com ele, no bate e rebate vai sobrar com a equipe do Galácticos, está aí com a bola do camisa 20, era o 20, é, acho que o pessoal não passou a camisa do 20, passou sim, é o Gui, estava na jogada ali o Gui, está aí o, está aí o Lucas, toca para Dudu, Xande, Dudu, abriu boa a bola, olha o perigo, passou de viagem, e o goleiro sobrou para o Brandon, gol, é do futebol e resenha, Brandon, camisa número 20, ele é pivô, ele é artilheiro, que jogadaça do pão, camisa número 14, está aberto o placar Carlinhos, futebol e resenha, um, Galáctico zero, ei, mas o gol foi do Brandon, mas que jogadaça do pão, lá pela esquerda, ele entortou, ele bagunçou a defesa do Galácticos, tocou para o meio, aí, com o Chris fora de posição, o Brandon livre, ele só teve o trabalho de perna esquerda, empurrar para o fundo da rede, aberto o placar da partida, abre o placar, o Brandon, 1 a 0, futebol e resenha contra o Galácticos, Felipe. É, mas o Galácticos já chegou, o Chris teve que trabalhar, escanteio, corta ali a marcação com o Murilo, o Brandon faz o pivô, segura, vira a cabeça, tenta tocar a bola, o passe não foi bom, chute do Parrudo, teve desvio, e é escanteio para a equipe do Galácticos, 3 minutos, esse primeiro tempo, 1 para o futebol e resenha, gol do Brandon, 0 Galácticos, é a terceira rodada da Copa Rio Grandense, Série Prata, lembrando que amanhã, não teremos transmissão, pela Série Ouro, feriado, sexta-feira santa, folguinha para o pessoal da Série Ouro, então, a gente volta com a Série Ouro, na próxima sexta, aí o Parrudo, vai para a cobrança do escanteio, bola no segundo pau, tira dali o Xande, é mais um lateral, quem vai para a cobrança, é o camisa número 9, o Max, deixou a bola, aí o Kylan, Kylan, Dudu recuperou, tocou a bola para a Xande, dominou o camisa número 8, vai tentar passar no meio de 2, perde a bola, mas ganha a lateral para a equipe do Futebol Resenha, Dudu vai para a cobrança, está ali dando aquela amarrada na chuteira, lá na quadra 2, segue tudo igual 0x0, aí com a bola Lucas, Murilo, Cris, vai tentar aquela bola lá na frente, era procurando o Xande, bola forte demais, tiro de meta para a equipe do Galácticos, e vai para a cobrança, cobrança aí o goleiro Cris, saiu jogando com o Gui, Brendon está na marcação dele, ele bate para frente, Parrudo tentou girar ali para cima da marcação, vai fazer a proteção ali o Murilo, e a bola sai em lateral para a equipe do Futebol Resenha, aí o Pão para a cobrança do lateral, Cris, Murilo, Xande, carimbou de novo com o Murilo de primeira, toca para Lucas, chega o Max na marcação, ainda o Lucas, a jogada é perigosa, mais atrás com o Cris, ele bate para frente, a bola bate ali na rede, lateral é para a equipe do Galácticos, está aí o Mateuzinho, Max, devolve de novo com o Mateuzinho, está aí o Max, tem dois na marcação, o Xande bate, pegou ali ainda por último no Max, o lateral é para a equipe do Futebol Resenha, está aí o Pão, Lucas, protege, toca de novo no Pão, ele tenta o drible, sai com o bola e tudo, lateral é para a equipe do Galácticos, tentou a jogada ali, o camisa número 11, o Cailanta, e ele bateu, o Cris, faz a defesa, escanteio Galácticos, vai tentando colocar uma pressão, vai tentando chegar no empate, a bola é no segundo pau, a bola procurando o Max, mais um escanteio para a equipe do Galácticos, está aí o Max, cobrança, corta ali o Pão, lateral para o Galácticos, quem vai para a cobrança agora, o camisa número 5, o Mateuzinho, Mateuzinho, Cailã, mais atrás com o Max, está aí o Xande na marcação, o Max balançou ali para cima dele, tocou pelo meio, boa bola no Cailã, Max, chega o Lucas na marcação, a bola agora foi forte demais, ficou fácil ali para o goleiro, Cris, está aí com a bola Pão, Dudu, está aí com a bola Cris, Pão, Dudu, tentou deixar ali a bola para o Brandon Lucas, para Pão, e a bola vai saindo em tiro de meta para a equipe do Galácticos, aí o Mateuzinho, a bola chega ali na direita, Gui, toca com um dentão, aí o Camisa 20, o Gui tenta o toque na frente, deu boa bola ali para o Parrudo, Mateuzinho tentou jogar, a bola sobra de novo com o Parrudo, recuperação do futebol resenha, lá vem o Lucas, tocou para a Brandon, perna direita, atento, chute, a bola vai para fora, é tiro de meta para a equipe do Galácticos, placar 1 a 0, o jogo ainda muito truncado, muito pegado, mas a equipe do Galácticos ainda está tentando empatar, e na bola parada, nos escanteios, está tentando chegar no gol de empate, Carlinhos. É, o futebol resenha abriu o placar muito cedo, na grande jogada individual do Pão, lá ele serviu o Brandon, aí fica mais fácil, para ter um outro tipo de estratégia, uma estratégia mais reativa, o Galácticos, como tu falou, tenta ensaiar uma pressão, tenta nas bolas paradas, olha agora a jogada aqui, golaço, gol, é do Galácticos, dentro da camisa, número 12, ele recebeu livre, e deu um tapa na saída do Cris, para deixar tudo igual, já vinha fazendo uma pressão, a equipe do Galácticos chega no placar, de um a um na partida, tudo igual Carlinhos, Galácticos um, futebol e resenha também um, no momento que eu falava que o Galácticos tentava uma reação, tentava uma pressão, eles armaram um contra-ataque em velocidade, a bola chegou para ele aqui pela ponta esquerda, ele dominou, tirou do goleiro o Cris, empatou o jogo, deixou tudo igual, início de jogo muito bom, um a um Galácticos e futebol e resenha, Felipe, é escanteio para o Galácticos, a bola chega no Max, na perna direita, tenta o chute, bate em cima ali do Dudu, sobrou com o Parrudo, tenta a jogada, perde a bola, e a bola sobra ali com o Max, mas teve falta, falta do Parrudo ali em cima do Dudu, falta para o futebol e resenha, Brandon, segurou, faz o pivô, acaba perdendo a bola, ainda vem Galácticos, tem o Parrudo, tenta o drible, chega o Murilo, acaba afastando, e a bola sai em lateral para a equipe do Galácticos, quem vai para a cobrança vai ser o camisa número 5, o Mateuzinho, está aí ele na cobrança, Max girou, perna direita, bate em cima da marcação, a bola vai sobrar de novo com o Max, ele deixa a bola sair, lateral é para a equipe do Galácticos, é o Parrudo, bola na área, corta ali o pão, vai sobrar com o Brandon, protege, mas acaba saindo com bola e tudo, lateral, que o Gui vai para a cobrança, 10 minutos desse, acabou fazendo a falta ali, falta marcada, falta do Brandon, falta já cobrada, está aí o Max, vai tentar na velocidade, perde a bola, a bola vai ficar com o Dudu, toca no Xande, limpou bem a jogada, toca de novo no meio ali com o Dudu, tenta o toque para pão, vai chegar, conseguiu, bater cruzado, teve desvio, escanteio, o futebol e resenha, quem vai para a cobrança é o pão, está aí o camisa número 4, coloca a bola na área, está ali na jogada o Gui, a bola sobrou, com o Xande, ele bate, a bola vai para fora, é só lateral para a equipe do Galácticos, está aí o Mateuzinho, toca no goleiro Cris, jogada ali é perigosa, está aí o Cris, perdeu a bola, sobra com o Brandon, jogo de corpo, ele tenta o toque ali pelo meio, a bola ficou fácil ali para o Cris, tentou sair jogando rápido com o Max, lateral Galácticos, está aí o Dentão, Brandon segurou, perna direita, defesa estranha do goleiro Cris, defesa com os pés, mas evitou ali o gol da equipe do Futebol Resenha, que veio de novo com, era o pão, sobrou com o Lucas, em cima da linha, não dá sobra, pênalti, pênalti para a equipe do Futebol Resenha, já tinha salvo em cima da linha, o defensor da equipe do Galácticos, e no rebote, aí não deu né, bola na mão, é pênalti, e já está ali pronto para cobrança o Xande, está aí o camisa número 8 da equipe do Futebol Resenha, ele contra o goleiro Cris, pode ser o gol para colocar em vantagem a equipe do Futebol Resenha, arbitragem autoriza, perna direita, lá vai Xande, lentamente, partiu, bateu, gol, é do Futebol Resenha, Xande, Xande, e o Camisa número 8, ele foi lentamente, com qualidade, com tranquilidade, faz um segundo, goleiro para um lado, bola para o outro, Carlinhos, de novo na frente, Futebol Resenha 2, Galáticos 1, é, aos 12 minutos e meio, da primeira etapa, passa a frente de novo, no placar, o Futebol Resenha, com o Xande, na cobrança de pênalti, um pênalti, muito bem batido, ele foi com calma, tranquilidade, e fez o pênalti, de cartilha, bola para um lado, do goleiro para o outro, ele chutou no canto esquerdo, o goleiro Cris, caiu para o canto direito, gol, Futebol Resenha 2, Galáticos 1, Felipe, é, é isso aí, tem aí com a bola, Lucas, toca ali para Dudu, Cris, caiu o Murilo, deixa com o pão, mais atrás, de novo com o Cris, vai tentar o lançamento, é procurando o Breno, tenta uma casquinha, e a bola vai sair em tiro de meta, para a equipe do Galáticos, está aí o Gui, toca para Dentão, vai tentar na velocidade, Murilo está na marcação, ainda ele, tenta o drible, Xande recupera, toca para Dudu, protege, acaba saindo com a bola e tudo, lateral é para a equipe do Galáticos, está aí o Max, Gui, de novo no Max, ele inverte a bola, lá na direita, com o Parrudo, Kailan, para Parrudo, chega o pão na recuperação, ainda o Parrudo com a bola, tocou ali pelo meio, e a bola não saiu, é, saiu, e é tiro de meta já cobrado, e cobrou rápido, e lá vem contra-ataque, Lucas para a Brandon, dominou na perna direita, tentou o toque ali pelo meio, a bola fica fácil ali, com a camisa número 5, Matheusinho, ele erra o passe, está aí o Murilo, Murilo tocou na direita, e agora foi um festival de passes errados, erro dos dois lados, lateral para a equipe do Galáticos, Carlinhos, é, as duas equipes ali, acabaram não acertando passes nesse lance, né, um erro de um lado, um erro do outro, a bola acabou saindo pela lateral, teve um jogador que até perdeu a chuteira, jogo meio embolado aí nesse momento, mas segue vitória do futebol resenha, 2x1 contra o Galáticos, aí o Max mais atrás com o Dentão, Dentão toca no Cris, carimba, a bola chega ali para o Max, faz o drible para cima do Lucas, recuperou o Lucas, está aí ele, acaba perdendo a bola, demorou demais, Dentão bate em cima ali da marcação, a bola vai sobrar ali no meio com o Max, abre lá na direita, a bola chega no Gui, perna direita, bate em cima do Dudu, e a lateral para a equipe do Galáticos, quem vai para a cobrança é o Parrudo, bola na área, corta o Dudu, mais um lateral para a equipe do Galáticos, 15 minutos e meio, 2, futebol e resenha, 1, para a equipe do Galáticos, tem a bola na área, corta o Dudu, tira dali o Xande, mais um lateral para a equipe do Galáticos, aí o Cris, sai jogando boa, bola aqui na esquerda com o Gui, Lucas chega na marcação, ele tocou para a Cailan, tentou levar na linha de fundo, grande jogada, jogada, o chute foi para fora, tiro de meta para a equipe, do futebol e resenha, entra com a camisa número 5, no futebol e resenha, camisa 5, que é o Tales, é, Tales com a 5, no futebol e resenha, aí o Dudu, pão, de novo com o Dudu, começa tudo lá atrás com o Cris, ele sai jogando ali com o Murilo, Xande, chega a marcação agora, ele abre de novo lá na esquerda com o pão, Cris, de primeira boa bola para o Murilo, vai trocando o passo, adianta as linhas a equipe do Galáticos, fica naquela posse de bola defensiva, a equipe do futebol e resenha, vai trocando o passo, vai mantendo aí a vantagem no placar, com o posse de bola, aí o Xande, Brandon, protege, cai, ainda ele, vai tentar o chute de perna esquerda, a bola subiu demais, e é a última jogada do Brandon, que ele vai ser substituído, entrou ali, o Pudim com a 9, Pudim, já tem alguns jogos aí no futebol 7, não é o Carlinhos? Alguns, 3.550 eu acho, sei que é até pouco, é experiente aí, o camisa 9 do futebol e resenha, o Pudim, ele é um jogador muito técnico, muda um pouco aí, a posição de pivô do futebol e resenha, o Brandon é mais físico, o Pudim também sabe fazer muito bem o pivô, mas ele é mais técnico, ele sai muito da área, ele gosta de driblar por vezes, mas um jogador experiente aí, muito bom o pivô, camisa 9 do futebol e resenha, o Pudim. E a gente vê que a idade chega para todo mundo, na sexta-feira o Pudim faz parte da comissão técnica da equipe do FuteNight, então na sexta-feira ele estava aí de Oclinhos, estava diferente, na comissão técnica, mas hoje ele está jogando, está aí com a bola o Dudu, vai tentar o lançamento, é para o Pudim, corta ali a marcação, bola vai sair em lateral para a equipe do futebol e resenha, está aí o Tales, mais atrás com o Dudu, entrou o Vitinho com a 3 no futebol e resenha, Xande, Tales, o passo foi meio curto, a bola chegou ali pelo meio, não conseguiu o domínio do Pudim, lá vem Cailan, vai tentar a jogada, corta ali o pão, lateral para a equipe do Galácticos, agora estava de lado, reversão, entrou também o Gabriel com a 7, na equipe do Galácticos, lá na quadra 2, tem gol, abre o placar, Manchester Estela, 1, galera 0, olha a chegada agora, Parrudo, gol, é do Galácticos, Parrudo, camisa número 10, uma saída, ele recupera, bate firme de perna direita, ele não quis nem saber, antecipou a marcação, recuperou, chute forte, não deu para o goleiro Cris, tudo igual de novo, é, não é à toa que as duas equipes estão invictas, Carlinhos, 2, para o Galácticos, 2 também, futebol e resenha, é, os 19 minutos da primeira etapa, empata novamente no placar, a equipe do Galácticos, com o Parrudo, na saída de bola, e vem de novo agora, Max, é do Galácticos, é o gol da virada do Galácticos, Max, camisa número 9, numa jogada, ninguém diria, narrador aí, conhecido, de videogame, agora Galácticos está na frente, 3 para o Galácticos, 2, futebol e resenha, no momento, que apita o árbitro, fim de papo, nesse primeiro tempo, e foi no apagar das luzes, desse primeiro tempo, Carlinhos, porque, o Galácticos faz, 3, futebol e resenha, 2, Carlinhos, é Felipe, no último lance, do primeiro tempo, a equipe do Galácticos, consegue, a virada, não deu nem tempo, de comentar, o gol de empate, do Parrudo, que em menos de um minuto, o Galácticos fez 2 gols, de novo, num contra-ataque, bem armado, a jogada pelo meio, chute, venceu, o goleiro Cris, e no último lance, do primeiro tempo, vira a equipe do Galácticos, encerrado o primeiro tempo, o Galácticos, 3, futebol e resenha, 2, e que primeiro tempo, movimentado o Felipe, e tem todo o segundo tempo, pela frente, é rapaziada, 3 a 2, tivemos 5 gols, nesse primeiro tempo, um jogo, Carlinhos, pessoal que entrou agora, na live, pô, mas eu não vi, já aconteceu 5 gols, eu não vi nenhum, Carlinhos, solta para nós, então, os 5 gols, nessa primeira etapa, que a gente vai aí, falando um pouquinho, do que foi, esse, do que foi, esse primeiro tempo, a equipe do, futebol e resenha, que acabou vencendo, vencendo não, abrindo o placar, com o Brandon, no, primeiro tempo, uma jogadaça do pão, então, daqui a pouco, e depois, sempre teve na frente do placar, fez 1 a 0, o Galácticos empatou, a equipe do futebol e resenha, fez, o segundo, mas depois, o Galácticos, aí, a gente vai acompanhando agora, os gols, dessa primeira etapa, que jogadaça do pão, Carlinhos, fala um pouquinho, desse primeiro tempo aí, Galácticos 3, futebol e resenha 2, no primeiro tempo, que nem tu disse, muito movimentado, fala para nós aí, enquanto vai rolando, os gols aí, desse primeiro tempo, é um primeiro tempo, de 5 gols, primeiro tempo muito equilibrado, nenhuma equipe abriu, mais de 2 gols, de vantagem, o futebol e resenha, abriu o placar, o Galácticos empatou, o futebol e resenha ampliou, o Galácticos empatou de novo, e no último lance, o Galácticos, em menos de 1 minuto, para acabar o jogo, conseguiu fazer 2 gols, o do empate, o da virada, então, o primeiro tempo, muito movimentado, a gente já falava, no início, que o futebol e resenha, abriu o placar, mas o Galácticos, tentava uma reação, tentava uma pressão, o futebol e resenha, ficou reativo, deu o campo, para o Galácticos jogar, o Galácticos, conseguiu o empate, por duas vezes, e no último lance, do primeiro tempo, conseguiu a virada, então, o primeiro tempo, acabou 3 a 2, para o futebol e resenha, o primeiro tempo, muito bom, muito equilibrado, decidido, esse primeiro tempo, no detalhe, o futebol e resenha, deu uma cochilada, ali, no minuto final, do primeiro tempo, mas duas equipes, de muita qualidade, o primeiro tempo, muito bom, e já já, vai começar o segundo tempo, o jogo, totalmente em aberto, 3 a 2, e o segundo tempo, aí, promete mais gols, ainda na telinha, Felipe. É, isso aí, a equipe do Galácticos, já está ali pronto, autoriza o árbitro, a bola, já está rolando, para a segunda etapa, para a segunda etapa, até aqui, Galácticos 3, futebol e resenha 2, e lá vem Galácticos com o Max, que jogadaça, bateu, Cris, o Max, fez o que quis, com a marcação, já dando as caras, nesse segundo tempo, mostrando que quer ampliar, o placar, aí, a equipe do Galácticos, a bola agora, com o Pudim, perde a bola, Max, está aí ele com a bola, agora a bola sai, em lateral, para o futebol e resenha, está aí com a 22, daqui a pouco a gente vê ali, quem foi, está aí o Dudu, tentou a finalização, entrou o 22, no futebol e resenha, esse aí, não passaram na relação, está aí o Parrudo, boa jogada, toca no Max, na frente com o Cailã, tenta fazer ali a proteção, perde a bola, Thales tocou para a Pudim, tenta o toque de primeira, bate em cima, em cima ali do Dentão, e a lateral é para a equipe, do futebol e resenha, aí, entra também o Sorriso, na equipe, do futebol e resenha, tentou a jogada ali, o Pudim, a bola fica com o Gui, Dentão, vem chegando agora, vem chegando agora, Dentão, sai do gol, o Cris faz a defesa, mas volta melhor do segundo tempo, a equipe do Galácticos, conseguindo botar a bola no chão, chegando com um toque de bola ali, na frente, vem com a bola do Cris, tentou lá na frente, era no camisa número sete, o Gabriel, vem com a bola, Max, chega dois na marcação, ele deixa mais atrás com o Dentão, segura o Dentão, tenta mais um drible, lateral é para a equipe do Galácticos, 22 é o Nicolás, é isso aí, Nicolás com a 22 na equipe, do futebol e resenha, vamos anotar aqui na colinha, vou anotar no meu tablet aqui, ô Carlinhos, Nicolás, camisa número 22, é o Parrudo, tenta a bola lá na frente, corta o Tales, Pudim, Nicolás, é o Nick, né, ah, é o Nick, camisa número 22, agora que eu consegui ver, os óculos, né Carlinhos, então, nem sempre, vai dar para enxergar muito bem, né, acho que está na hora de trocar o óculos, né, meu Deus, lateral para a equipe do Galácticos, lá na quadra 2, teve gol, a equipe do Galera empatou, tudo igual, um a um lá na quadra 2, é o Parrudo, tenta a jogada, tenta passar no meio de dois, conseguiu, é a falta e vai vir cartão amarelo, para o Nick, acabou chegando mais firme, deixou o pé, o pé subiu demais, e o Nick acabou de entrar, Carlinhos, já está na rua aí, para dar aquela respirada, cartão amarelo, é o Nick que tu fez de tudo aí, para descobrir o nome dele, aí ficou pouco tempo em quadra, tomou amarelo, acabou na disputa ali, subindo um pouco mais o pé que o normal, acabou pegando o jogador Parrudo, mas uma jogada para cartão amarelo, não para vermelho, com reta arbitragem, vai descansar aí por dois minutos, o Nick agora no banco do Futebol e Resenha. Tiro de meta para a equipe do Futebol e Resenha, está aí o Cris, reclama, pede movimentação, sai jogando aqui na esquerda com o Dudu, está aí o Dudu com a bola, tenta o toque lá na frente, sorriso, domina, segura, deixa de novo com o Dudu, vai tentar jogar na linha de fundo, tem dois na marcação, ele ganha escanteio para a equipe do Futebol e Resenha, ele mesmo vai para a cobrança, colocou na área, corta ali a marcação com o Gui, lateral, é para a equipe do Futebol e Resenha, vai perdendo por 3x2, vai perdendo a invencibilidade na competição, a equipe do Futebol e Resenha até o momento, está aí o Dudu, vai na movimentação, teve desvio de cabeça, era do Eric, entrou agora o camisa número 23, e a bola sai em tiro de meta para a equipe do Galácticos, está aí o Cris, a bola não sai, Gabriel, falta do Tales, faz falta o Tales ali em cima do Gabriel, para o Betras vai arrumando ali a barreira, Arbitragem autoriza, Gabriel, perna esquerda, foi para o chute, defesa do Cris, e lá vem contra-ataque, Pudim, não se entendeu ali com o Vitinho, aí o Dudu, protege, quem vai para a cobrança vai ser o Parrudo, vai indo sem muita pressa, vai vencendo por 3 a 2, a equipe do Galácticos, aí o Parrudo, bola na área, desvio de cabeça, tiro de meta para a equipe, do futebol Ericazen, aí o Cris, corta ali a marcação, bola sobra com o Dudu, tenta lá na frente, Dentão recupera, tocou o Parrudo de primeira, Dentão, tenta o toque na frente, o Cailão vai tentar chegar na jogada, e a bola sai em tiro de meta para a equipe do Futebol Ericazen, aí o Pudim, fez o domínio, pode até bater, perna esquerda, bate cruzado, a bola vai para fora, no primeiro lance, Carlinhos, primeiro lance que teve espaço, o Pudim, camisa número 9, bateu cruzado, por pouco, não chega na bola, o sorriso, é isso aí, se der espaço para o Pudim, a canhota ali é potente, bateu firme de perna esquerda, quase, quase, aí consegue o gol de empate, a equipe do Futebol Ericazen. E o Pudim que mudou o posicionamento, nesse segundo tempo, no primeiro tempo, ele entrou no lugar do Brandon, e ficou mais como um pivô, agora, como eu falei, ele tem muita técnica, ele tem habilidade, ele gosta de sair da área, agora está jogando como um segundo atacante, saindo mais, o sorriso está mais como esse pivô, e no espaço que teve aqui pela ponta esquerda, ele dominou, chutou cruzado, quase deu para o sorriso chegar, então, se der espaço para o Pudim, ele é habilidoso, ele tem muita categoria, naquela canhotinha, se der espaço, vai levar perigo aí, o camisa número 9, Pudim, é o gol do Galácticos, Felipe. Aí o Pudim, tentou agora a jogada lateral, é para a equipe do Galácticos. aí o Gabriel, o Pudim, lateral, é para a equipe do Futebol e Resenha, e o Eric, é para o Eric, toca no Dudu, sorriso, deixou para o Tales, bate em cima da marcação, recuperação do Vitinho, sorriso, tenta o toque de primeira, corta ali o Gabriel, lateral para a equipe do Futebol e Resenha, nove minutos desse segundo tempo, tem o sorriso, carimbou para Dudu, tentou ali a jogada, lateral, ou é falta, acho que foi falta, né? Está sentindo ali o Dudu, mas acredito que foi lateral, já levantou o Dudu, já está recuperado, vai para a cobrança do lateral, sorriso, está na área, tentou ali, a casquinha sobrou de novo nele, defesa do Cris, recuperação, lá vem Dudu, bate em cima da marcação, olha ali o perigo, tentou jogar do Vitinho, e a bola vai sair em tiro de meta, para a equipe, do Galácticos, placar segue, três, para a equipe do Galácticos, dois, futebol e Resenha, entrou com a seis, agora o Pablo, entra Pablo com a seis, na equipe do Galácticos, aí o Cailã, erra o passe, Xande, sorriso, protegeu, tocou ali no camisa número 22, está aí de volta o Nick, tocou boa bola, lá na direita, o Eric tentou a jogada, a bola vai sair em lateral, para a equipe do futebol e Resenha, e tem gol lá na quadra dois, vira a partida, a equipe do Galácticos, virou a partida, três para a equipe do Galácticos, dois Manchester Estela, e aqui tempo técnico, aos dez minutos e meio, desse segundo tempo, vamos chegando aí a onze, o que teve de gol na primeira etapa, Carlinhos, a bola está teimando, e não entrar aí nesse segundo tempo, é, mas a gente comentava ainda, no início desse segundo tempo, o Galácticos voltou com a mesma postura, que estava tendo, no finalzinho do primeiro tempo ali, depois do segundo gol tomado, eles encaixaram a marcação, encaixaram, mais os passes, encaixaram bem aí, o seu estilo de jogo de jogar, acertando mais passes, tendo mais o controle da bola, começou, esse segundo tempo, assim, o futebol e resenha, tentou fazer algumas alterações, mas ainda não surtiram, efeito, não teve ainda, né, uma grande chance de gol, para ambas as equipes, nesse segundo tempo, segundo tempo meio morno, aí faz o pedido de tempo, aí acredito que foi o futebol e resenha, para tentar dar uma chacoalhada, porque o futebol e resenha, saiu ganhando, tomou a virada, e quem está atrás do placar, quem precisa reverter, esse placar adverso agora, é o futebol e resenha, então faz esse pedido de tempo, porque já fez algumas alterações, que não surtiram efeito, até então, vamos fazer um pedido de tempo, aí, para tentar passar, alguma estratégia, estratégia diferente, ali, para todos os jogadores, para tentar, aí, empatar esse jogo, e o Galácticos, aí, tentar manter, esse bom nível de futebol, que manteve, desde que tomou o segundo gol, mas, por enquanto, o jogo, é equilibrado, o jogo nesse segundo tempo morno, segue, ganhando o Galácticos, por 3x2, do futebol e resenha. Aí o Cris, ataca no Gabriel, aí ele com a bola, chega a marcação ali do Nick, aí do Gabriel, com a perna esquerda, vai tentar o lançamento, a bola ficou ali no meio, com o Xande, tira ali a marcação, e a bola vai saindo, em lateral, para a equipe, do futebol e resenha, aí o Nick, bola no segundo pau, corta ali a marcação, ficou ali com camisa número 5, o Mateuzinho, a bola vai ficar fácil ali para o Nick, conseguiu recuperar, toca no Cris, de primeira, boa bola para Vitinho, Vitinho tenta na frente, sorriso, faz domínio, a bola sobra de novo com o Vitinho, tenta o toque no meio, falta em cima dele, falta para a equipe do futebol e resenha, 13 minutos desse segundo tempo, e a falta foi do camisa número 6, que entrou faz pouco tempo, acredito que tomou amarelo, não vi se ele chegou a tomar o amarelo, mas ele sai de quadra, o camisa 6 do Galácticos, que é o Pablo, está aí na bola Lucas, do lado dele ali tem o Eric, 2 na barreira aí, do goleiro Cris, arbitragem vai autorizar, ele vai de perna direita, autoriza o árbitro, foi para o chute, na trave, Lucas bateu um chapado de perna direita, a bola deu no travessão, só torceu ali o goleirão Cris, está aí o Lucas, agora vai tentar de novo a jogada, a equipe do futebol e resenha, ele vai para o chute, a bola subiu demais, tenta a ligação direta, está aí o Cailan, recupera a Eric, na perna direita, ele erra o passe, dentão, abriu a bola para Max, perna direita, subiu, é tiro de meta, que o Cris cobrou rápido, a bola chega na esquerda ali com o Nick, é o Nick com a bola, Max está na marcação, jogada perigosa ali, está aí o Cris, tocou para a Xande de primeira, que bola para Vitinho, tem espaço, pode sair o gol de empate, olha ali o perigo, bateu cruzado, para o Cris, sentiu o goleirão da equipe do Galácticos, goleiro da equipe do Galácticos, que utiliza bastante os pés, Carlinhos fez a defesa, e acabou sentindo, segue 3 para a equipe do Galácticos, 2, futebol e resenha, é como tu falou, é como tu falou né, o Cris gosta muito de utilizar os pés, eu fiquei com a sensação, de que quando ele, fez a intervenção com a perna direita, ele acabou pisando em falso, sentiu algo ali no tornozelo, mas já vai se levantando aí, o goleiro do Galácticos, que gosta de usar muito os pés, e evitou aí, o que seria o gol de empate, do futebol e resenha, futebol e resenha, em cima na pressão, tentando aí, o empate, mas segue 3 a 2, para o Galácticos, bola na área, sai do gol Cris, e lá vem contra-ataque, Kailan, corta ali a marcação, lateral é para a equipe do Galácticos, lá na quadra 2, encerra o jogo, vitória do Galera, olha ali o perigo, chutou Gabriel, bola vai sobrar agora com o Xande, Xande para a Nick, ali pela direita, ele acaba, errando ali no passe, mas teve desvio, lateral é para a equipe do futebol e resenha, já cobrado, Eric, Vitinho, toca a bola para a Nick, Gabriel está na marcação, corta ali, o Gabriel, sorriso, tocou, mais atrás com o Xande, a bola vai para fora, tiro de meta, e vai ter amarelo para o Max, entra com a 10, o Parrudo, saiu o Max com o cartão amarelo, Parrudo enquadra com a 10, aí o Cris, Lucas com o peito, para Eric, a bola de novo ali pelo meio com o Lucas, ele acaba errando o passe, mas a bola vai chegar ali no sorriso, ele não consegue fazer a jogada, lateral para a equipe do Galácticos, 17 minutos desse segundo tempo, vai vencendo por 3 a 2 a equipe do Galácticos, reversão, aí Xande, vem com a bola Nick, Parrudo, vai na jogada, velocidade, falta aqui, falta para a equipe do Galácticos, está aí na bola Mateuzinho, cartão amarelo ali no banco para o Brandon cartão amarelo também para o Vini Martins 18 minutos do segundo tempo 3 para a equipe do Galácticos 2 para a equipe do Futebol e Resenha e eu não sei como é que está na mesa né Carlinhos, porque foi mais 2 amarelo está aí na bola Mateuzinho bateu e a bola subiu demais e é tiro de meta para a equipe do Futebol e Resenha está aí na bola Sorriso Eric está ali na jogada o Mateuzinho está na marcação a bola vem sobrar ali com Sorriso boa jogada Sorriso tentou o toque, tira ali o goleirão Cris, lateral para a equipe do Futebol e Resenha aí com a bola Lucas, tem o Eric pelo meio recebe toca para Xande, Sorriso tocou para Eric, defesa do Cris defendeu o goleiro da equipe do Galácticos e vem de novo com Sorriso tocou para Lucas a bola chega ali na perna direita ele segura toca mais atrás com o Nick aí o Nick tenta o lançamento deu certo, defesa de novo do goleiro Cris 19 minutos e meio dessa segunda etapa vai se mantendo o placar do primeiro tempo vai se mantendo a vitória parcial da equipe do Galácticos a bola sai lateral é para a equipe do Futebol e Resenha aí o Vitinho a bola vai chegar no Sorriso segurou fez ali o pivô perde a bola recuperação com Sorriso perna esquerda bateu ali em cima do Parrudo lateral para a equipe do Futebol e Resenha corta ali a marcação Lucas com o Nick faz o drible tem espaço vai de perna direita bateu ali em cima do Gui e é lateral que o Nick vai para a cobrança corta o Cris aí na jogada Mateuzinho vai tentar o passe para o Max dominou vai para o chute a bola deu na trave quase o quarto da equipe do Galácticos Max ali fez o domínio soltou a bomba 20 minutos e 40 não tem nada definido está aí com a bola Eric tocou para Xande tenta o passe deixou para Sorriso perna esquerda mais atrás com Xande tenta o passe não foi bom mas consegue fazer o domínio Nick sai com bola e tudo e é lateral para a equipe do Galácticos apita o árbitro fim de papo vitória da equipe do Galácticos cai a invencibilidade do líder se mantém a invencibilidade da equipe do Galácticos vitória por 3 a 2 para a equipe do Galácticos jogo que encerrou do jeito que acabou o primeiro tempo Carlinhos não tivemos nada de gol nesse segundo tempo é o que tivemos que tivemos de gols no primeiro tempo nesse segundo tempo não tivemos nada segundo tempo magrinho segundo tempo onde teve chances teve bola no poste teve grande defesa do goleiro Cris dos dois Cris porque tinha o Cris no gol do Galácticos e tinha o Cris no gol do futebol e resenha um jogo muito movimentado no primeiro tempo primeiro tempo de 5 gols e foi decidido no primeiro tempo porque assim permaneceu o placar durante toda a segunda etapa vitória do Galácticos 3 a 2 num bom jogo de futebol 7 que nós acompanhamos aqui ao vivo na RSTV Play Felipe é isso aí então a gente vai encerrando por aqui daqui a pouco teremos Interacademy contra a equipe do Real Pinheiro é isso aí então gurizada daqui a pouco estamos de volta aqui ao vivo na RSTV Play valeu